Essa colisão entre os dois trens da Supervia deixou dezenas de pessoas feridas. Esse acidente aconteceu bem no ramal de Japeri, lá em Mesquita, na Baixada Fluminense. O Fabiano Martinez e a equipe da Madrugada estiveram lá acompanhando tudo. Pode rodar. Quase três horas depois do acidente, as vítimas ainda estavam sendo retiradas do local. Na hora foi muito rápido, na hora já viu aquela pancada e aonde eu estava era para me estar morta, porque foi fatal, muitas pessoas se machucaram. Muita gente machucada, muita gente até mesmo com ferimento grave. Bombeiros de cinco quartéis foram acionados para prestar socorro às vítimas. A colisão aconteceu pouco depois das oito da noite, horário em que os trens ainda estavam lotados. Uma composição que vinha da Central do Brasil para Japeri bateu na traseira de outra que estava parada na estação Juscelino em Mesquita, na Baixada Fluminense. Cerca de 130 pessoas ficaram feridas. Essas imagens feitas pelos próprios passageiros mostram os feridos ainda na plataforma ao lado do trem, à espera de atendimento, minutos depois da batida. A agência reguladora de transportes enviou técnicos que já iniciaram a investigação sobre o que pode ter causado o acidente. Mas segundo relatos de passageiros, o trem vinha apresentando problemas durante todo o trajeto. Com medo, alguns deles chegaram a descer antes mesmo do destino final. Desci porque dentro do carro, do trem, começou a chover. Me deu um negócio a descer do trem. Aí por isso que eu estou tão nervosa, porque eu consegui. Estou aqui, viva, falando. As vítimas foram encaminhadas para três hospitais da região. A todo momento, ambulâncias chegavam com mais feridos. Só aqui no hospital da posse Nova Iguaçu, 104 pessoas foram atendidas. 28 delas tiveram ferimentos leves e já foram liberadas. As outras estão passando por exames. Enquanto isso, parentes ficam aqui na frente, aguardando por informações. Passageiros que já deixaram o hospital, reclamaram que não receberam nenhum tipo de assistência da Supervia. A Supervia, ninguém aqui. Não tem ninguém para falar assim, aí, ó. Pô, leva o cara para casa, aí, cadê? Vou te pagar um táxi no meu bolso, vai para casa. Estou aqui até agora, sem nada. Não tem lugar para... Meu vizinho foi embora, porque trabalha. E eu vou ter que ir embora amanhã, de ônibus, porque não tem condições nenhuma. E a Supervia cagou e andou para a gente. Para o gerente de fiscalização da G-Transp, uma série de fatores pode ter contribuído para o acidente. Precisamos verificar todos os sistemas, equipamentos, condições de manutenção, condições de conservação, condições de operação, como estava funcionando a comunicação, como estava funcionando a sinalização, como estava a manutenção do trem. Então, só aí nós temos diversas combinações de possibilidades. Então, é preciso que a gente vá fundo nessa investigação. É inadmissível esse tipo de acidente, né? Porque é um acidente muito perigoso. O presidente da Supervia esteve no local e admitiu que pode ter havido alguma falha técnica no trem. Para haver um choque de trem, evidentemente, o intervalo não era aquele que estava programado, né? Algum fato excepcional ocorreu. E é isso que a gente precisa avaliar, saber exatamente o que se passou. Teve uma série de fatores que podem ter, de alguma forma, comprometido algum equipamento, alguma coisa. O secretário estadual de transporte disse que se for comprovada falha na operação dos trens, a concessionária vai ser punida. Não há dúvida que houve uma falha. Um trem parado numa plataforma, desembarcando passageiros, foi abalroado, colidiu com um trem em movimento na parte de trás que vinha na mesma direção. Ou seja, houve uma falha. Essa falha tem que ser apurada e, obviamente, os responsáveis punidos na forma da lei. Tchau, tchau.